A estilista Cássia Guimarães começou em 2014 um projeto chamado A Moda no Universo Sustentável. Quando eu comecei o projeto do Moda Consciente, eu estava em busca de alguns bordados, algumas artes, e eu comecei a perceber que não tinha mais, não existia mais, porque as pessoas que tinham conhecimento dessa arte já não estavam mais aqui. E não passaram para frente, justamente porque não é valorizado o artesão, o trabalho do artesão. Então, inicialmente, eu comecei fazendo alguns potes, potes não tinham uma saída tão grande. E como eu estou na moda, então eu pensei, não, viajei lá para minha mãe e minha mãe me deu uma bolsa de presente no final do ano. Aí essa bolsa, eu falei, mãe, é isso que nós vamos fazer, nós vamos fazer bolsa. E aí chegando aqui, eu conversando, né, com uma e com a outra, Caça, a gente não sabe fazer, então vamos aprender a fazer bolsa. Ela começou a ensinar a técnica do crochê de graça, para as pessoas que precisavam trabalhar em casa e, assim, conseguirem um dinheiro extra. Você aprende, você recebe um valor por isso que você está aprendendo, porque é uma peça no final, gera uma renda para quem está aprendendo e você pode passar e a pessoa que aprendeu pode tornar isso uma renda para frente, né, porque ela pode fazer outros objetos para vender futuramente. Carina foi uma das primeiras artesãs a entrar no projeto. Hoje ela consegue até capacitar outras pessoas. Eu entrei realmente, nem foi por causa do dinheiro, mas sim porque eu já estava ficando quase louca sem fazer nada em casa, porque como eu trabalhei muito tempo fora, você fica parada dentro de casa, só cuidando dos filhos, limpando a casa, e você vai ficando louco. Então eu entrei mesmo assim, claro, a renda ia me ajudar, mas mesmo para mim ter aquilo, nossa, eu tenho uma bolsa, eu me senti importante ter um trabalho, né, com esse pensamento, mas aí o dinheiro veio e começou a me ajudar bastante. Para mim, como todas as mulheres, você ter o seu próprio dinheiro faz muita diferença. Para a moda ser sustentável, é preciso que a matéria-prima seja especial. Essas lãs, por exemplo, foram feitas manualmente, desde os cuidados com as ovelhas até o tingimento natural, pela agricultura familiar. Eu valorizo muito a agricultura familiar, porque você vê, você incentiva ali o local, né, aquele comércio local, que eu valorizo muito isso, eu acho isso super importante. Eles passam a ter mais carinho pelo produto produzido, né, uma forma de maior aproveitamento desse material. O que eu percebo é que as pessoas buscam desenvolver técnicas também diferentes, porque você tem um produto que gera valor, que gera um desejo, né, e isso valoriza. Então eu sempre busco os pequenos fornecedores. Mas o projeto da Cássia precisa de incentivo financeiro para conseguir sair do papel. Sem um patrocinador, esse projeto não acontece, né, um projeto que engloba tantos detalhes, social, cultural, ecológico. Então é muito importante essa vinda desse patrocinador, né, através do seu ICMS. Porque é importante para nós, né, termos alguém que nos apoia, que confia no projeto, e também para o patrocinador ter o seu nome também vinculado a um projeto social e cultural. Legenda Adriana Zanotto